Apesar da chuva na manhã deste sábado, muita gente foi ao centro da cidade em busca das fantasias para o carnaval. E por causa da grande procura, as lojas também vão abrir no domingo. Brilho, cores e muita criatividade foram os investimentos desta funcionária pública para garantir uma renda extra neste carnaval. Desde o ano passado, ela confecciona adereços diferenciados e garante que vale a pena. Eu comecei também fazendo mais pela parte criativa, porque eu gostava de criar os designs e tudo mais. E eu falei assim, ah, por que não vender, né? E aí comecei a expor os produtos no Instagram. E no centro de Manaus, as lojas de fantasias permaneceram lotadas neste sábado de carnaval. Nem a chuva afastou os consumidores. Celeste decidiu se vestir de Mulher Maravilha este ano. A gente vai para se descontrair, conhecer novas pessoas. É isso, carnaval. Pronta para o carnaval? Pronta. O estoque aumentou em 20%. Aqui são mais de 300 modelos diferentes de fantasias para todos os gostos e bolsos. Os preços variam de 30 a 500 reais em média. E tem também adereços vendidos a partir de 2 reais. Chapéus, perucas, máscaras, uma infinidade de produtos para os foliões brincarem na festa mais tradicional do Brasil. Escolhendo alguma coisa bem diferente, mais confortável, lógico. Carnaval, calor, conforto é essencial. E muita maquiagem, muito brilho, muita fantasia. E é isso aí. E use camisinha. E quem ainda não comprou a fantasia de carnaval, dá tempo. Esta loja na rua Henrique Martins, por exemplo, também vai estar aberta amanhã, no domingo, até uma hora da tarde. Amanhã eu espero todos aqui para virem se preparar sua fantasia. Hoje às 8 da noite é o desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus. Bruno Fonseca traz os detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Bruno. Olá, Mariana. Muito boa noite. Boa noite a você. Aliás, muito boa tarde para você que nos assiste em toda Manaus. Pois é, já está tudo pronto para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus. E para você de casa, que vai acompanhar o desfile lá no Sambódromo. Olha só, sai cedinho porque as vias ao redor do Sambódromo estão interditadas, né? Estão interditadas. Olha só, a Lóris Cordovil foi interditada parcialmente desde as 7 da manhã, fluindo metade da via no trecho entre Constantino Neri e Alameda do Samba. E a partir das 2 da tarde, né? A via foi totalmente interditada no trecho entre Constantino Neri e Rua Vivaldo Lima. A via do SP Alvorada, né? Já a Avenida Pedro Teixeira foi interditada a partir das 3 da tarde, no trecho entre a Avenida Francisco Orelana até Constantino Neri. E as outras vias seguem sem alteração. Vamos falar agora de programação, Mariana, porque eu tenho certeza que está todo mundo em casa aí, esperando a sua escola de samba passar pela Avenida ali do Sambódromo. Olha, a gente já começa, né? A partir das 8 da noite, a primeira escola de samba a entrar na Avenida, ali a Sem Compromisso, né? Com o enredo Dona Azuzua, Pérola dos Orixás. Em seguida, Andanças de Cigano, logo depois vem a Mocidade Independente de Aparecida, atual campeã Reino Unido da Liberdade, entra na Avenida à 1h20 da madrugada com o tema. Olha só o tema, hein? Ao mestre com carinho na Escola da Vida, eu sou o professor. Logo mais, Mariana Rocha, vem a Vitória Reja, às 4 da manhã, a Unidos do Alvorada, e fechando com chave de ouro, a Vila da Barra. Para quem vai, curta o carnaval com responsabilidade e muita segurança. Eu volto com você no estúdio, Mariana. Muito obrigada pelas informações, Bruno Fonseca. Ao vivo, a gente agradece pela sua companhia, desejando uma ótima noite e um ótimo carnaval.